Alô meus irmãos, aqui é o Rael, amigo fiel, sou candidato a vereador com o número 27199. Estou postando aí o meu material, benefício que eu já conquistei. Eu não estou prometendo nada mais que ser o seu companheiro. Esse é o meu propósito. Estuda e companheiriza. Conto com o seu voto. Rael, amigo fiel, 27199.